A mensagem chegou por áudio e a Fabiola levou um susto. Fabiola, filho, aqui é o Genival de Ceará, seu pai. E aí, quando você ouviu essa mensagem, o que passou na sua cabeça? Ué, eu fiquei assustada, né? Não caí porque eu estava deitada, que senão... Também não é pra menos. A vida inteira, a Fabiola escutou da própria mãe que o pai havia ido embora quando ela nasceu. Já o seu José conta que chegou a ver a menina recém-nascida, mas era muito novo e decidiu ir embora. A Fabiola, então, foi criada por um amigo dele. Acontece que há cerca de mais ou menos 20 dias, o seu José encontrou esse amigo que teria criado a suposta filha dele. Aí você não pensou duas vezes, né, seu José? Falou, quero ter contato com essa minha filha, quero ligar, quero procurá-la. Foi isso? Isso que aconteceu. Eu já tinha procurado várias vezes, mas não encontro ele, porque ele é um homem difícil de achar. Ele muda demais e como ele é da noitada e eu não mexo mais com isso, aí ficou difícil. Aí, no dia que eu achei ele, eu já peguei o telefone dela, já liguei, já conversei com ela, entrei em contato. Aí fui lá, vi ela e conversei com ela e disse, vamos fazer um DNA pra ter certeza. O senhor ligou pra ela, assim, na cara e na coragem mesmo e falou, eu sou seu pai. Como foi isso? Ela deixou uma mensagem pra ela e falou, ó minha filha, é o seguinte, eu tô procurando você, sou seu pai e eu quero te ver e vamos conversar. E ela aceitou, nós conversamos ontem, topamos fazer o DNA, estamos aqui pra fazer, porque dá tudo certo. Com o suposto pai e a suposta filha presentes, o exame de DNA é bem mais simples. Nós vamos fazer diretamente com o suposto pai, né, que tá aqui e vai ser o suposto pai e a filha. E o resultado também é mais rápido, prazo de três a quatro dias úteis. Com as amostras recolhidas, o seu José não tem dúvidas de que a Fabiola é filha dele. Aparece muito com a minha família, aparece de mais com as minhas irmãs, até a característica das minhas irmãs, né, da minha família, tudinho, né, que ela não conhece. O seu José tá aqui comigo, boa tarde, tudo bem, Zé? Boa tarde. O Caio também do Laboratório Biocroma, boa tarde, Caio. Boa tarde. Tudo bem? O Caio tá aqui já com o resultado ali. Ô, seu José, olhando vocês dois abraçados ali, eu fiquei com a... Se bem que ele não pode levar isso em consideração, né, Caio, a semelhança. Mas o nariz de vocês, eu acho que... Será que precisava do DNA? Olha ali, vamos ver. Tem uma imagem aí que aparece, olha, os dois juntos se parecem muito. Mas isso às vezes dá uma surpresa aqui na gente, né, Caio? Com certeza. Peraí várias peças, né, essa característica. A gente pensa que porque parece, pode ser. Mas me conta uma coisa. Quando o senhor teve um relacionamento com a mãe dela, aí o senhor sumiu e ela nunca foi atrás do senhor ou não? Não, a realidade, eu era muito novo e a mãe dela muito nova. Você tinha o que a idade, Lê? Ela tinha mais ou menos uns 15 anos e eu tinha uns 20. E aí ela chegou a falar que tinha engravidado dessa menina pra mim. Aí eu sumi e aí um amigo meu assumiu ela, né. E aí quando ela nasceu, meu amigo falou, vem cá e pega. Eu peguei ela quando nasceu. Ah, peraí, peraí. Então, na verdade, é o seguinte, quando a Fabíola nasceu, o senhor chegou a vê-la, a bebezinha. Eu peguei ela pequenininha, eu peguei ela nos braços. E aí eu fui, né, porque eu fui embora pro Pará. Quando eu voltei, nunca mais eu achei ele, nem ela, porque eu não sabia o nome dele, não sabia o nome dela completo. E aí ficou difícil. Mas por que o seu amigo assumiu a paternidade dessa menina? É porque ele já era um cara da noitada, já um cara de idade. Aí ele achou a mãe dela muito nova e ele resolveu assumir e ficou com ela, né. Mas ele registrou a Fabíola? Não é registrada, não. Só no nome da mãe dela. Mas ele tinha alguma coisa com a mãe da Fabíola, não? Não, só depois que acho que ele assumiu ela, ficou com ela. E tem outra filha com a mãe da Fabíola, depois dela. Mas a Fabíola, o senhor acha que pode ser sua filha ou filha dele? Não, ela 100% é minha filha, porque quando ela assumiu, ela já estava grávida de mim, a mãe dela. Ela já tinha falado que ela estava grávida. Mas por que esse amigo assumiu, assim? É porque naquele tempo eu era novo, eu abandonei e ele resolveu assumir e assumiu. Mas ela garantiu que não tinha nada com ele, com seu amigo, não? Não, não tinha nada. Não, ele era tocador das festas, da noitada. E eu andava nas noitadas naquela época. O senhor conheceu ela em festa? Eu conheci ela nas festas. Foi na época que a gente era novo e aconteceu. E era muito novo e eu também, como se diz o outro, por a gente ser novo, a gente é meio engenheiro. Ela falou que estava grávida e eu não acreditei. Agora, quando o seu amigo assumiu a Fabíola, aí o senhor não teve mais contato? Não, não tive mais contato. Aí eu não consegui achar mais ele. Aí ele tinha largado da mãe da Fabíola e sumiu. O dia demorou para me achar ele, que só ele, para poder eu entrar em contato com ela. Porque eu não sabia nem o nome da mãe dela, nem o nome dela. Ah, o senhor nem sabia o nome da mãe? Não sabia, não. Era na época que ela era as festadas. Ah, mas chegou a ser namoro ou só amassificada? Ficamos amassificada lá naquela época. Mas aí o senhor nem sabia o nome dela? Não, o nome da mãe eu não sabia. Eu sabia o nome da menina que ele tinha falado para mim que era a Fabíola. Da última vez que eu encontrei ele. Aí nós desencontramos, nunca mais nos encontramos. Eu fui para o Pará, quando eu voltei, aí que eu procurei ele várias vezes, procurei naqueles ferros velhos, aí consegui achar ele. Entrei em contato com ele, aí ele partiu em contato com ela e consegui falar com ela. Quando o senhor mandou a mensagem para a Fabíola, qual foi a reação dela? Aí eu mandei a mensagem e ela disse que tomou um susto, né? Eu só mandei para mim, na minha mentalidade, ele falava para mim que ela sabia que ela era minha filha, mas ela falou que ela não sabia. Ah, então ela não sabia. Ela cresceu sem saber que o pai... Ela cresceu sem saber quem era o pai, né? Olha aí, olha ali. Fica nessa posição aí, senhor José. Olha aí. Nariz, boca, testa, orelha... O senhor acha que se parece, José? Parece. Sabe que parece? Parece. Mas ele não parece com o seu amigo? Não, meu amigo é preto. Não parece com ele, não. Não? Nada, nada com ele, não. O Cairo está aqui com o resultado? Cairo, esse tipo de exame, quando o suposto pai está ali presente, é um dos mais fáceis que tem de fazer, né? É muito simples analisar. Muito simples e com certeza muito grande. E nesse caso aí, o fato de estar investigando o pai e ela ser uma filha, tem mais algum problema ou normalmente que do mesmo sexo é mais fácil? Não, não. Em relação... Quando a gente tem a amostra do suposto pai, não importa o sexo da criança. Pode ser tanto o sexo masculino quanto o feminino. Não altera no resultado. Seu José, eu vou te refazer a pergunta que eu fiz agora há pouco. Esse seu amigo, que assumiu a Fabiola, casou com a mãe dela, assumiu a Fabiola, ele nunca tinha tido nada com a mãe da Fabiola? Ah, eu acho que não, né? Mas nunca falou nada para o senhor? Não, nunca falou nada. A Fabiola tinha outros relacionamentos? A mãe dela? A mãe dela? Rapaz, eu não sei, né? Naquela época a gente fala assim, que a gente era novo em contato. Ela tinha... A mãe da Fabiola tinha 15 anos. Ela tinha 15 anos. Você tinha uns 20. Mais ou menos nessa época, eu tinha uns 20. Era mais ou menos nessa fase. E vocês se conheceram numa balada? É, conheciam numa balada. E assim, o que te leva a crer que o senhor pode ser o pai da Fabiola? Olha, pela história, né? Pela época quando ela falou para mim que ela afirmou que ela estava grávida de mim, eu sumi e eu acreditei que podia ser. O senhor chegou a pegar a Fabiola pequenininha? Eu cheguei a pegar ela pequenininha quando ela nasceu. Ela tinha uns 3 a 4 dias de nascido. O senhor confia nesse amigo seu ou não? Confio. O senhor acha que esse amigo pode ter ficado com a mãe da Fabiola ou não? Pai, não sei. Antes do casamento. Pode ter sido também. Não, não sei. A mãe da Fabiola falou o que para o senhor? Não, ela não falou nada. Ela só falou para mim que estava grávida de mim e pronto. E aí eu também sumi e não assumi. E depois? Nunca mais nós nos encontramos. Ela está viva? Está viva. E a Fabiola chegou a conversar com a mãe. O que a mãe falava sobre a sua existência? Pelo que a Fabiola me falou, que a mãe dela não falava sobre a minha existência. Parece que nunca falou sobre mim para ela. Ela não sabia da minha pessoa. Ela ficou sabendo agora no dia que eu peguei o telefone. Ela acredita que pode ser sua filha? Ela acredita que pode ser. O senhor acredita que pode ser pai da Fabiola? Acredito. O senhor está preparado para o exame falar que o senhor não é pai? É preparadíssimo. Se for ou não for, seja o que Deus quiser. Se for, estou pronto para assumir. Se não for também, nós vamos ser amigos. Porque assim, me chamou a atenção, né, cara, o fato do seu amigo assumir uma criança que não seria dele. Ou ele teria ficado com essa menina no mesmo tempo que o senhor ficou e ele também tinha dúvida de quem era o pai dessa menina? Não, eu não sei. Pelo que ele me falou, não tem... Porque dele ser pai dela, não tem nada de parência com ele. Nada, nada, nada. Não existe... E aliás, ele ainda me chamou no dia que ela nasceu. Eu fui lá na casa dele, peguei com... Ele ainda queria que eu registrasse ela no meu nome e eu fui embora. Não foi, né, foi embora, mas perdeu o contato. O Elias, tem aquela imagem de novo aí da Fabiola? Ô, Cairo, semelhança física não é... Não diz nada quando se fala de DNA, né? Pode até dizer, né? Mas a gente não pode tomar como certeza. A gente não pode usar como fator determinante, Lolares. Pode variar bastante. A gente já viu casos de pais brancos terem filhos negros. E o inverso também, né? Quer dizer, o que vale são os antecedentes. Pode valer sim. Olha ali. O que o senhor acha, senhor José? Para mim, eu acho que pode ser minha filha, né? Olha ali, sobrancelha. Apesar de 33 anos sem nós se ver, a primeira vez que nós se viu... Mas como que foi a reação dela quando ela te encontrou? Aí um dia que eu falei com ela no domingo e na terça-feira eu peguei o endereço dela e fui na casa dela. Sentei com ela, fui conversar e explicar a história para ela que ela não sabia. A sua história bate com a história dela? Bate porque, assim, ela não sabia da minha história, de mim, né? Eu cheguei lá e expliquei para ela na casa dela, tomamos um lanche e lá expliquei. E nós resolvemos fazer o DNA. O que que a mãe dela falava para ela sobre o pai? Ela falava que não sabia quem era o pai. A mãe falava que não sabia quem era o pai? Não falava sobre mim, não, né? Mas como é que o senhor entrou na história? O seu amigo foi quem te falou que você era o pai? Foi. Porque ela me falou, quando a mãe dela ficou grávida na época, falou que eu era o pai, né? Tinha uns quatro meses. Aí foi na época que eu não assumi. Aí ela assumiu e aí depois, quando nasceu, eu fui lá e vi ela, né? Vou te fazer uma pergunta aqui, Sr. José, é o seguinte. Se o exame falar que o senhor não é o pai da Fabíola, esse amigo seu toparia fazer um exame com ela? Ah, eu acho que toparia, né? Ou teria outras pessoas que, de repente... Aí eu não sei não, aí depende desde lá, né? Eu quero saber se eu sou o pai. Se eu não for, já é problema dela com... O senhor assumiria uma criança filha de um amigo? Por exemplo, se um amigo seu engravidou uma menina. Aí o senhor assumiria essa menina, por exemplo? Assumiria porque eu já criei muitos filhos dos outros, né? Eu já criei uns quatro filhos dos outros. Já peguei mulher com filho e já criei. Pois é, mas aí o senhor, quando conheceu a mulher, já sabia que ela tinha filho, né? Está preparado para o resultado? Pronto, dá a hora. Estamos preparadíssimos. A Cairo, do Laboratório Biocroma, vai dizer para a gente se o seu José Genivaldo é pai da Fabíola ou não. Porque a história bate, né? A história que a mãe conta é a mesma história que o senhor viveu. Certo. E o senhor não tem dúvida de que teve um relacionamento com a mãe da Fabíola. Não, isso aí não tem dúvida. O senhor tinha uns 20 anos e ela tinha uns 15. Era mais ou menos isso aí, né? Aí depois, quando a Fabíola nasceu, o seu amigo foi lá e passou a ter um relacionamento com a mãe dela. Isso. Foram morar juntos? Não, ele assumiu ela antes de nascer. A mãe dela estava grávida e ele já assumiu a mãe dela com a menina. Ah, peraí. Então, na verdade, quando o seu amigo foi morar com a mãe da Fabíola, ela não tinha dado a luz ainda? Não, ela estava grávida de uns 4 meses a 5 meses, mais ou menos. Mas por que um homem assume uma mulher grávida sabendo que ele não é o pai dele? Eu, a realidade, assim, no meu modo de pensar, ele era um cara já de uma idade avançada. Ele tinha mais ou menos uns 40 e poucos anos e a mulher nova deve ter apaixonado nela. E assumiu. No meu pensamento é isso aí, né? Caio, o seu José é ou não é pai da Fabíola? De acordo com a análise genética realizada entre os participantes, o suposto pai, José Genivaldo de Lima Pereira, não é o pai biológico da fila investigante Fabíola Graziele Neres. Nossa, o senhor não é o pai. Beleza. O Caio vai te passar, né? Esse é o resultado do exame, que comprova que o senhor não é o pai da Fabíola. Mas eu queria que o senhor olhasse para aquela câmera 4 ali, seu José. Certo. Porque, assim, o senhor já esteve com a Fabíola, falou com ela, foram no laboratório, biocroma, fizeram o exame. Você já tem um certo contato, né? Certo. Acreditava que se tratava de pai e filha, mas não são. Então, deixa um recado para ela, que certamente ela deve estar tão, talvez, frustrada quanto o senhor, né? Que o senhor queria que você fosse o pai dela, né? É, lógico. Olha, minha filha era, eu torcia que você fosse minha filha, mas como não é, não é por isso aí também que vai impedir da gente ser amigo, da gente conversar. Não vai mudar nada. Então, que Deus abençoe você e pronto, né? Tem muita coisa a falar. Agora, como resultado, falando que o senhor não é o pai da Fabíola, o senhor, não chegou a namorar com a mãe dela, não, né? Não, eu fiquei com ela algumas vezes, né? Mas o senhor acha que esse seu amigo pode ser o pai ou pode ser outra pessoa? Ah, eu não sei. Aí eu já não sei, porque nós perdemos o contato há muito tempo, né? Isso aí já depende deles lá, né? Ô, Fabíola, se você quiser continuar a investigação, esse homem que teve um relacionamento com a sua mãe, que assumiu você quando sua mãe estava grávida, se ele quiser fazer, né, cara? A gente faz a investigação também, né? Com certeza, com certeza. A gente vai fazer a investigação e tomara que fique uma boa amizade aí. Beleza. Se o senhor quiser, muito obrigado. Boa sorte para o senhor, tá bom? Caio, obrigado. Obrigado mesmo aí pela informação, tá bom? E lembrando para você, né, que está acompanhando a gente também, tem uma dúvida, né? Quer saber se é pai, se é mãe, se é irmão, se tem algum vínculo ali de parentesco. É só você entrar em contato com a nossa produção através desse telefone que aparece no vídeo. 3254-9287. 3254-9287. Você vai falar com a nossa produção, fala lá com o Kaique. Nós vamos fazer o exame de DNA e você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade.